Tu compra um vasinho de uma planta e depois faz a divisão. Essas palmeiras eu vou tirar daqui, para não atrapalhar a lindeza que eu quero mostrar. E esse é o pedido da Laiane Stefani. Ela é lá de Minas Gerais. Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje vai ter um arranjo muito especial, muito lindo. E também vamos mostrar algumas plantas de alguns pedidos que já estão separados aqui para serem enviados. E como sempre, muitas dicas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como a Fábio falou, temos que montar um arranjo de suculentas, com suculentas na verdade, numa antiga fonte. Uma fonte essa que uma amiga nos trouxe, toda desmontada. Na verdade, literalmente quebrada. Tem peças aqui que estão quebradas que eu nem vou usar. Aqui tem outro pedaço. Ela é professora de artes. Daí vocês já viram, né? Aquela pessoa que bota o olho em algo e já logo descobre um reuso para esse produto, para esse objeto, no caso. Que é o caso dessa fonte. E agora vamos transformar então e vocês vão acompanhar no vídeo. E eu não sei se vocês já repararam aí, mas no nosso cenário hoje tem algumas espécies de palmeira de Madagascar. Uma está com flor. Acho que essa já apareceu no vídeo passado, não foi? Já passada. É a palmeira de flor amarela, Paquipódion orombense, né? Daqui a pouquinho eu vim falar mais então. Tem mais espécies de Paquipódion aqui, tá? Tá lindo o cenário, né gente? Dois Anacrampiserus. Inclusive, essa espécie aqui eu acho que eu vou usar aqui nesse arranjo também, ó. Olha que lindo. Anacrampiserus rufensis e Anacrampiserus rufensis variegata. É bom frisar. São parecidos? São, mas são diferentes, né? Esse aqui é variegata e esse aqui não, né? Só fica roxinho assim. E olha aqui, o dedinho de ET. Faz muito tempo que a gente tem esse vaso, né? Já faz bastante. Se deu bem na cerâmica, né? Deixa eu pegar ele. Super bem. Se deu bem na cerâmica mesmo, ó. O pessoal é bom, né? O pessoal que quer cultivar aí a fenestrária aurantxaca, que é o dedinho de ET, né? Na cerâmica se dá bem, ó. Num coração, Wanda e Fábio, que vocês sabem que tem lá no site, tá bom? Falando em site, deixa eu te cortar já aqui. Falando em site, daqui a pouquinho a gente tem um aviso muito importante em questão do site, em questão dos envios das suculentas. Então, fica esperto aí. O que que tu ia falar? Que ele precisa de um pouco mais de água, assim, na cerâmica, né? Sim. Esse dedinho de ET. Então, eu rego ele um pouquinho mais do que as outras suculentas. Mas é uma planta linda, né? Lindíssima. Falando em planta linda, agora vamos buscar as plantas que vamos usar nesse arranjo. Já mostrou de pertinho aqui? Deixa eu só mostrar uma coisa, ó. Uma bacia que era colada, tá? Isso aqui era um... Tinha um mecanismo aqui. Enfim, era uma fonte, né, gente? Nem furos tinha, porque a fonte não pode ter furo, senão não ia armazenar água. Eu fiz os furos agora, porque vai virar arranjo. E como vocês estão vendo nas imagens aí, né? A Fábio pintou, porque tava, assim, bastante desgastado, bastante... E tinha umas manchas brancas aqui das colas, que foi usada pra remontar, né? E achamos melhor, assim, que então tinha que cobrir aquelas manchas, né? Enfim... Na verdade, a gente queria uma outra cor, né? É. A tinta, mas nos venderam essa aí como cerâmica, sendo bem da cor. Eu queria uma cor mais, assim, mais cerâmica, mas mais natural um pouco, né? E já escolhemos algumas suculentas. Vejam que eu vou misturar aqui, ó. O mesmo Anacamp Seros, que eu mostrei antes, que tá ali no nosso cenário, tá aqui, ó. Vamos misturar Haworthias também, ó. Escolhi duas aqui. Uma alói, que é bastante coloridinha. Pra combinar, né? Como eu falei, plantas de sol e plantas de meia sombra. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Quem é que lembra do arranjo que a gente fez tudo misturado? Num vaso de bambu, assim, no arranjo de bambu. Será que deu certo? Ali tinha gavóide vermelho, tinha Haworthia. Enfim, tudo misturado. Será que deu certo, pessoal? Eu vou começar o arranjo agora aqui. E a Fábio já vai mostrar pra ver se deu certo ou não. Já tem um ano aquele arranjo? Não, ainda não, não. Mas foi no início do ano, né, que a gente fez? Não sei, eu nem lembro. A gente faz tantos arranjos, tantos vídeos aqui. Vamos iniciar o arranjo. E a primeira coisa que eu vou fazer é uma drenagem, ó. Já posicionei a nossa peça aqui. Precisamos, sim, caprichar na drenagem, né? Também fiz furos nesses vazinhos de cima, que a gente vai plantar neles também, tá? Vou fazer algo pendente, vou tentar fazer, né? E vocês vão, de vez em quando, ouvir um barulho de criança brincando aí, né? Os vizinhos estão... Hoje a gente tá gravando num sábado e aí, naturalmente, tá todo mundo em casa, né? As crianças estão em casa e estão brincando, né? E criança faz barulho, né? Nem fazem barulho que nem eu fazia quando eu era criança. As crianças hoje não sabem fazer umas artes aí que a gente sabia fazer. E eu acho que o Vitienzo tá brabo com o pessoal gravando. É. Não quer mais cantar nos vídeos. No último ele já não cantou, o pessoal já achou falta. Sim. Não sei o que tá acontecendo. O Vitienzo canta o dia inteiro sem parar e quando a gente vai gravar ele não canta. Muita gente perguntou, né? Por que o Vitienzo não cantou? Hoje não tem o Vitienzo cantando, mas ó, tem barulhinho de criança brincando. Tem. Jogando bola, ó. Vamos começar com a nossa Ravortia Reynaldi. Olha que linda que é. Linda, linda. É uma Ravortia bonita, né? Bem zebradinha, né? Eu vendi pra São Lourenço do Sul a planta pérola, que é a Ravortia Margaritifer, já na cuia. Daqui a pouquinho, quando a Fábio mostrar os pedidos, ela vai mostrar pra vocês. Vamos mostrar alguns pedidos, né? Alguns, é. Alguns que ficaram aqui na estufa, no caso, né? Isso. Pra serem enviados na segunda. Tu vai pôr Ravortias toda a volta? Ou misturar? Não, eu vou misturar. Só que aqui eu quero botar uma planta mais baixinha, porque eu quero botar algo pendente. Gente, vamos... É aquela história, né? Vamos montando, se vê que não harmoniza, desmancha e faz de novo, e assim a gente vai. Devia de ser bem linda essa fonte, né? Barulhinho de fonte é bom, né, gente? Eu gosto, pelo menos. Nós aqui temos duas. Essa aqui tá ligada, não sei se dá pra ouvir no vídeo. Acho que o microfone não pega lá, depois eu mostro ela. Vocês viram que eu não colei essa peça no vaso. Simplesmente a terra, o substrato vai segurar ela, ó. É uma peça pesada, né? E agora com o substrato na volta, ela fica tranquila aqui. E deixa eu falar de uma curiosidade agora pra vocês, ó. Lá em 2016, isso. Essa mesma amiga que pediu pra fazer essa fonte, nos presenteou com uma suculenta igual essa aqui. Então foi a primeira planta que a gente entendeu como suculenta, né? E dali pra frente vocês já sabem o resto da história. Só veio, né? O que será que a Luna viu? É o lagarto. Tá por ali. Quando eu fui soltar as galinhas, ele já estava por ali. Na verdade, a gente até tem uma ligação, né, Wander? Com essa escola que essa professora trabalha, com a diretora, né? Porque também a Marlise foi quem escolheu o nome, né? O nome Wander Fá. É mesmo, agora sim. A diretora dessa escola. E na época eu trabalhava nessa escola também, né? E aí o que que aconteceu? Surgiu o Wander e a Fábio querendo fazer arranjinhos pra vender em feiras e tal. E nós tínhamos que ter um nome pra isso. O que nome a gente vai colocar? E a diretora disse assim, ó. Aqui é a Marlise. Coloca Wander e Fábio, ué. E eu disse assim, mas não. Botar o nome da gente num negócio? Já que se viu, né? E aí pensando bem, colocamos e não podia ter sido outro, né? Mas começou Wander e Fábio e mini terrários, né? Wander e Fábio, terrários e mini jardins. E mini jardins. Isso. Porque aí nossa intenção era só fazer arranjo. Não vender plantas. Sim. Aí depois a gente viu assim que os arranjos não tinha como enviar Brasil afora, né? Aí a gente ia ficar preso somente à nossa região. Resolvemos então... Inovar. Inovar. Tá. Olha, veja que eu já tenho duas Raworts aqui. Um em cada lado, ó. Pra dar uma equilibrada. Ficaram lindas já, hein, né? Se fosse só Raworts já ali embaixo, já iria ficar lindão, a gente. E contrariando aquilo que eu aprendi muitas vezes, eu mesmo falei, né? Que não dá pra cultivar plantas, equiverias e Raworts no mesmo ambiente. E dá sim. Vai depender do teu cultivo aí. Olha que raiz linda. Dá sim. Eu já vou provar isso. Como eu sempre digo também, lógico que depende do teu cultivo, né? Nós aqui temos até no assal pleno, né? Arranjos com mistura. Eu vou plantar essa equiveria e a Fábio já vai mostrar agora pra vocês. Olha que legal fica aqui, ó. Essa mistura aqui vai depender do teu cultivo aí sim, tá? Tu vai ter que ter um equilíbrio de claridade, de meia sombra. Essa planta não tolera sombra, tá? Essa já tolera. Então tu vai ter que dar o mesmo ambiente que tolera, que fique bom pras duas, tá, gente? Deixa eu botar terra nela, né? E as pontinhas dessa equiveria aqui até combinaram com a cor do vaso. E será que deu certo? Certo? Eu acho que não poderia dar mais certo do que isso aqui, né, gente? Vocês aqui vão responder aí. Olhem a lindeza desse arranjo aqui no bambu. Nunca mais foi mexido desde que foi montado. Tá um espetáculo, né? Olha a coloração dessas suculentas, gente. Vamos analisar de pertinho? Mostra ali a gavoide. Olha ali a gavoide que eu falei, ó. Bem vermelhinha e olha do ladinho aqui. Deixa eu meter o meu dedão. A Haworthia. Tem cacto, pessoal. Sim. Tá colorido esse cédum aqui, ó. Tá lindo. E assim, ó. Não sei se vai dar pra ver aí no vídeo, mas tem algumas plantas até um pouquinho murchinhas, né? Porque a gente controla a rega também, né? Ele não fica na chuva pegando água à vontade. E aí esse colorido aqui, perfeito, perfeito, que vocês estão vendo aí no vídeo. E aqui no jardim também temos um arranjo que vocês também acompanharam. Olha só, o arranjo no tronquinho, gente. Tudo junto e misturado. Tem plantas de meia sombra, que é a Haworthia, né? Tem a gavoide também ali, bem vermelhinha, olha só, bem colorido. E fica ao tempo. Pegou toda essa chuvarada e o sol, que não é pouco aqui. Inclusive, como a Haworthia ali, tá até mais marronzinha, bem mais marrom do que aquela lá da nossa mesa da coleção. E também deu super certo. Antes de voltarmos lá pra trás, deixa eu mostrar que o nosso cacto essa semana nos presenteou com lindas flores, gente. Aqui vocês estão vendo um lotezinho de palmeira que o cliente já vai vir buscar. Deixa eu tirar pra gente poder mostrar ali, ó. Hoje só tem aquela uma flor ali bonita, as outras já murcharam. Mas a semana inteira a gente mostrou lá no nosso Instagram. Ele tava muito bonito. Agora vamos sair desse sol, né? Porque tá rachando. E quando falamos em arranjos com suculentas, quantos arranjos, quantos vasos inusitados, né? Já se foi feito arranjo de suculentas que a gente vê por aí. Nós mesmo aqui já fizemos em vasos assim que bastante inusitados mesmo, né? Em sapato, em bota e o que mais? Me ajuda a lembrar aí. Ih, muita coisa. Muita coisa, né? Que o pessoal reaproveita. Vocês aí no jardim de vocês, tem algum vaso bastante inusitado? Lá no Jardim da Ilha que tem bastante, né? Sim. Lá é o que eu mais vi, assim, com peças... Reunido, né? Reunido, assim, um jardim que esteja vasos inusitados reunidos juntos. É. Fica bastante legal. Chaleira, capacete, tem de tudo. Esse Anacamp Serza aqui eu resolvi dividir ele. Eu ia botar ele sozinho nesse vasinho aqui. Resolvi dividir. Vou colocar um pouco ali e outro pouco aqui. Ele vem em tolceiras também, né? Então fica bastante fácil essa divisão. E já é uma dica aí para quando as amigas se reúnem para comprar. A gente tem bastante pedidos... Compartilhados. Compartilhados. Essa é a palavra. Tu compra um vasinho de uma planta, né? E depois faz a divisão. Cada uma fica com a mudinha, né? Principalmente as plantinhas mais raras, que às vezes tem um valor mais elevado. É uma ótima dica, né? Fazer isso. Se tu te dá bem com a amiga, né? Porque se não... A amiga passa a perna. E o Anacamp Serza é de muito fácil o cultivo, gente. Olha só isso aqui. Quanto tempo, né? Que a gente tem nesse vaso aqui. Eu aqui eu peguei uma crássula. Eu poderia ter pego um colar de pérola também para fazer um efeito cascata aqui nesse buraquinho aqui, ó. Já deixa eu dar uma dica aqui. Nesse tipo de arranjo, assim, ó. Quando a gente vai fazer isso aqui, aqui eu não consigo usar esse mesmo substrato. Ele não vai parar ali. Daí, eu preciso usar um substrato mais fibroso, ó. Ou se tu não tem acesso a um substrato mais fibroso como esse aqui, que geralmente o produtor usa, né? Tu pode pegar e usar esfagno também. A mesma técnica que a gente usou naquele arranjinho que a Fábio acabou de mostrar lá do jardim, o tronquinho, tá? Nos troncos em geral, né? Nos troncos em geral, a gente usa um substrato mais assim para fazer, para segurar essa planta, né? Para não desmoronar tudo, tá? Vou fazer isso aqui também com o auxílio da pinça. Falando em pinça, essa, esse ano foi a mais vendida aqui no nosso site, né? Tanto é que conseguimos esgotar o nosso estoque e o estoque do fornecedor também. Isso. Terminou as pinças. Essa semana eu ainda encontrei duas, né, Wander? Isso. E aí, já saiu na mesma hora. Não temos previsão de retorno da pinça. Já está feita a encomenda, né? Mas assim, ó, não temos previsão mesmo. E já tem fila de espera. Uma baita fila de espera, inclusive. Sim. E se tu está pensando em fazer arranjos para vender ou está começando, né, uma dica seria sempre ouvir o cliente. Saber aonde vai ficar esse arranjo, né? O que ele quer. Porque não adianta tu adivinhar. Ah, eu vou fazer do meu jeito e pronto, né? Se ele te encomendou o arranjo, extrai informações aí, né? Tenta saber o que ele quer do arranjo. Principalmente o ambiente que vai ser cultivado, né? Aí, a partir dali, tu começa a, então, a bolar teu arranjo. Ter ideias, né, a separar as plantas. É bastante importante. Não queira adivinhar, tá? Que geralmente tu vai errar. Às vezes tu acha uma coisa, mas o cliente imagina outra, né? Ele vai cultivar numa varanda ou algo assim. Quando vê, ele bota dentro do banheiro o arranjo. E aí? Aí tu colocou equeverias, como nesse caso aqui, né? Não vai dar certo. Aí vale a tua instrução para ele, né? Dizer, olha, o arranjo eu fiz assim, assim, assim. Vai ficar melhor assim. Cultiva assim. Rega assim, né? Então, tu tem que dar essas dicas também. Aquela assessoria, né? O que muito vendedor não dá. Te vira. Ele só diz assim. Vende e te vira, né? E eu vejo muitos arranjos aí, em Gardens, que é literalmente aquele que ele te vira, sabe? Eles montam lá um arranjo que tu vê assim que não tem cabimento. E aí o cliente que se vira. Não tem futuro. Não tem futuro. E aí o cliente que se vira, né? E eu fiquei de mostrar alguns pedidos, né? Vou pegar uma planta de cada pedido. Vou falar o nome de quem comprou. Vamos ver se está nos assistindo, né? Esse aqui, por exemplo, é um paródia. Que nem o que a gente estava mostrando o nosso lá na frente. Olha só que lindo no pote 14. E esse é o pedido da Laiane Stefani. Ela é lá de Minas Gerais. Vai pra longe esse aqui, hein? Olha só que lindão. E aqui eu já estou com o pedido da Eduarda, lá de Goiás. A Eduarda pediu três desses aqui, ó. Dos cactos cérebro. É claro que tem mais plantas. Eu estou pegando uma só de cada pedido, né, gente? Olha só a lindeza desse cacto cérebro. E aqui tem essa lindeza aqui da planta pérola. E é da Daiane, lá de São Lourenço. Essa não tem o folhetinho porque foi vendida pelo WhatsApp. Mas olha só que coisa mais linda, né? E o Tepiro Cactus, é claro que não poderia faltar nos pedidos, né? Depois que a gente mostrou aquela floração lindíssima dele. Esse aqui é o pedido da Luciana, lá do Rio de Janeiro. E aqui tem um cacto que eu acho lindo, lindo. Parece um veludinho, gente. Uma tucana. E esse também vai para longe. Esse é o pedido da Cleia Souza, que vai lá para Goiás também. Olha, outro pedido lá de Goiás. E essa mini pata de elefante aqui, ó. Dioscoreia. Elefantips. Elefantips. Daqui a pouco eu vou mostrar a pata de elefante, a outra grandona. Enfim, essa aqui vai para Cleusa Helena, que é lá de Goiás também, gente. O pessoal de Goiás está direto no site, né? Três pedidos já de Goiás. Olha, eu peguei aleatoriamente aqui, viu? E três de Goiás. Linda, linda, né? E já que eu estava mostrando ali a mini pata de elefante, que é só um nome popular dela, viu, gente? Porque ela é muito, né? O bulbo dela é igual dessa aqui, ó. Então, ele tem esse nome popular. Essa aqui é a pata de elefante, que está lá no nosso site. Linda, linda, linda. Olha só o tamanho dela. Está disponível lá e o pessoal está aproveitando. Essa planta aqui fica gigante, gente. Nós temos a nossa lá. Já mostramos, né? Lá na sacada. Dá aquela floração linda, que enche de abelhinhas. É muito linda, né? E já que a Fábio está falando no site, lembrando que tem o calendário da Luna de brinde todo mês. Tem cacto de brinde, né? E um recado muito importante. Os últimos envios do ano de 2023 vai ser dia 15 de dezembro. E por que isso? É uma época de muita demanda, de muitos atrasos nos envios, né? Então, a gente decidiu o último envio fazer dia 15 e voltar a enviar dia 5 de janeiro de 2024. A partir dali, a gente vai começar a fazer envios, então, em ordem de que foram feitos os pedidos. O site vai continuar normalmente ativo nesse período aí, tá? Porém, se tu fizer compras no site, nesse período do dia 15 até o dia 5, tu tem que estar ciente que vai somente a partir do dia 5 o teu pedido. Vai ser enviado, né? Isso, vai ser enviado nesse período, a partir do dia 5, como eu já falei. Ativo, normal, tu vai fazer a compra, por exemplo, dia 20, 25. Tu sabe que vai ser só em janeiro que vai ser enviado, mas tu já garante o teu brinde. Calendário da Luna, como a Fábio já falou, que tem enquanto tiver estoque, né? E um cacto de brinde para todo mês de dezembro, tá bom? E lembrando que você sempre vai encontrar o link do site na descrição do vídeo, de todos os nossos vídeos, na verdade. Inclusive, desse. O arranjo está prontinho, mas vamos relembrar algo que a gente sempre fazia nos vídeos antigos, né? Eu montava o arranjo e depois vinha a Fábio com os mimos. Que mimos será que ela vai colocar ali? Daqui a pouquinho eu viro ele, então, para vocês verem como ficou. E a Fábio coloca o mimo, então, que ela achar que combina mais, tá? Ah, primeiro, antes de colocar o mimo eu vou regar esse arranjo. Isso, eu já ia te dizer, tem que regar. E como regar um arranjo desses? Vamos ver, né? Primeiro vamos ver como ficou. Eu quero que vocês me digam aí se está aprovado. Que coisa mais linda, né, gente? Vamos analisar alguns detalhes, né? Aqui eu misturei, coloquei um colar de pérolas aqui, tá? Aqui uma Echeveria. Primeiro eu quero frisar. Ressuscitou o Vicenza, pessoal. Eu estava pensando que ele não ia cantar, Wander. Que legal. É hora de vocês deixarem o like. Essa é a hora, então. Voltando ao arranjo aqui agora, nem me importa que ele me atrapalhe mais, né? Deixa ele atrapalhar. Botei o Anacampciarus Rufensis ali, tá? Uma Echeveria aqui e colar de pérolas. Ali um Sedum Ebractiatum. Enfim, o resultado está aí, ó. E falta agora só o mimo da Fábio. Mas primeiro vamos regar esse arranjo. E como é que se rega esse arranjo? Eu tenho aqui um borrifadorzinho que veio no meu kit de ferramentas. Deixa eu fazer minijardinho. Olha que legal. E pensa num borrifadorzinho pequeno, mas pensa num borrifador bom, gente. Forte, né? Tem pressão? Sim. Ele é bem bom mesmo. Mas não vai ser com esse que tu vai regar, né? Como que a gente vai regar um arranjo desse com um borrifador, né? E trocamos o borrifador, então, por uma mangueira, pessoal. Isso mesmo. Não precisa ter medo de regar. Lógico que tu vai ter que direcionar o jato. Tu não vai botar um jato forte para desmanchar o arranjo que a receio foi plantado, né? Então aqui eu escolho a opção, ó. Eu gosto de usar essa opção de chuveirinha, assim, ó. E olha lá. Vamos molhar, então. Um arranjo que está preparado para pegar chuva, inclusive, né? Vocês viram que tem drenagem, tem furo. Tranquilamente pode pegar furo. Pegar furo não, pegar chuva. Pegar chuva, é. O que eu ia dizer do furo? Não, o que eu quero dizer é assim, ó. Eu tenho que deixar ele preparado já, né? Agora eu vou ficar uma semana com ele aqui, para depois entregar para a cliente. Não vou entregar logo, não. Eu quero ver se vai correr tudo bem. Até as plantas afirmarem bem, né? Isso. Já começaram uma adaptação também delas, né? O tempo. Dentro de uma semana eu já vou saber se precisa fazer alguma substituição ou não. Mas geralmente não precisa, tá? Usando substrato adequado, plantas saudáveis, geralmente não precisa fazer. Lógico que aqui a gente está falando de plantas, seres vivos. Pode acontecer sim, tá? Mimos da Fábio aqui. Vamos ver o que ela vai colocar. E vamos entrar lá para buscar um mimos e para recepcionar a Luna, como sempre pedindo colo, pessoal. No meio da gravação. Entra lá para nós pegar um mimo. Vem no colinho. Vem no colinho. Vem no colinho. Gosta de um colo umas quantas vezes, né? Vamos ver que mimo a dona Fábio vai escolher. Lembrando, né? Que tem várias opções, né? Muitas opções. Só que a gente não pensou, né, em colocar o mimo enquanto que estava construindo o arranjo. Depois para o final a gente lembrou, ah, seria legal um mimo da Fábio. Então, eu tenho. Eu poderia ter deixado um espaço, né? É, poderia ter deixado. Mas eu... Gente, falando em mimo, eu tenho mimo, viu? Certo para cada coisa. Lembrando que lá no site, né, o pessoal encontra mimos sempre. Sempre. Sim. E o mimo que eu vou colocar lá vai ser esses aqui, ó. Que são os passarinhos exclusivos do mimos da Fábio. Já falei. Não sei se já falei aqui ou lá no Insta, né? Que eu mandei fazer esses passarinhos aqui com as cores do mimos, ó. Foi muito passarinho desse aqui de brinde para o pessoal. Tinha alguns também à venda no site. Por enquanto, agora está esgotado, viu, gente? Mas ano que vem vai ter mais. E além das miniaturas em bichinhos, aqui nos mimos vocês encontram muita coisa de decoração. Cachepôs, vasos, decoração para casa mesmo. E esse ano até decoração de Natal, né? A gente tinha bastante coisa e saiu bastante coisa. O pessoal aproveitou. Olha essa peça aqui mesmo, ó. Um colar de mesa que a gente chama, né? Que tu pode colocar no aparador, onde tu quiser, né? Muito bonito. Em cerâmica. Enfim, tem uma grande variedade de mimos aqui no Mimos da Fábio. Vamos lá pôr os passarinhos? Como o Wander recém regou, tá molhado, eu vou só largar os passarinhos, onde que depois eu vou colar com cola quente, tá? Então vai ser um aqui em cima, ó. Olha que bonitinho. O branco dá um destaque, né? E o outro ali. Ai, gente, eu achei tão lindo. E aí, gostou? Quem tem que gostar é a cliente agora, né? Vamos ver o que ela vai achar. Se ela vai aprovar, né? É. Fazer um arranjo desse para uma professora de artes é uma responsabilidade, né? Mas eu acredito que ela vai gostar sim. E o vídeo tá encerrando e encerrando também tá o nosso ano, né? De 2023, que tá quase no finzinho. Foi um ano desafiador, né, gente? Pra cultivo de suculentas. Pelo menos pra nós aqui no Sul. A tua cidade também foi? Deixa nos comentários. Até o próximo vídeo. Tudo de bom. Parece até que o Wanner leu os meus pensamentos. Eu ia justamente falar nisso, gente. Tá chegando o final do ano aí, né? E eu já quero, desde agora não é ainda o último vídeo do ano, mas já quero agradecer a vocês que passaram mais um ano aí com nós, né? Nos assistindo, compartilhando de tudo o que a gente mostrou aqui durante esse ano de 2023. Tudo de bom. Uma abençoada semana pra todos. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.